As inscrições para o SISU já começaram. Esta é a única forma para você ingressar na Universidade Federal do Pampa em 2018. São 3.180 vagas em 64 cursos de graduação. O reitor da Unipampa destaca alguns dos diferenciais da instituição. Confira. Trata-se de uma universidade jovem com apenas 10 anos de existência. Cursos de excelência com nota máxima no Ministério da Educação. Temos a Multicampia com 5 campos interiorizados e 5 campos fronteiriços. Professores e técnicos altamente qualificados. Temos programa de permanência estudantil que permite você desenvolver os seus estudos. Ensino superior sem pagar. Esses são alguns motivos para que você, em 2018, venha para a Unipampa. Para fazer a inscrição no SISU, o candidato deve ter realizado o Enem em 2017 e obtido nota superior a zero na prova de redação. As inscrições para a chamada regular devem ser feitas até dia 26 de janeiro por meio do site sisu.mec.gov.br. Para saber mais sobre a Unipampa, acesse www.unipampa.edu.br.sisu. 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 www.unipampa.edu.br.sisu.